E aí galera, tudo beleza? Da Skull Game na área. Tô trazendo mais uma resenha aqui pro canal e o jogo agora é Crossbow Warrior The Legend of the Will and Tell. Alguma coisa assim. Esse jogo, ele veio só pra PC. E ele foi lançado agora em dezembro de 2015, né? Tem até pouco tempo. Como é um jogo de plataforma bem linear, né? Você não anda muito pelo mapa, é só uma reta, uma reta. Ou você vai pra frente ou vai pra trás. Não tem como mudar isso. E são 29 mapas. Sendo que o último mapa, o level 29, ele só libera depois que você cumpre uns detalhes. Que é pegar florzinha, achar não sei quantas maçãs e passar o tempo, né? Você tem um tempozinho. Em cada mapa, ele tem um tempo que você tem que ultrapassar o tempo. Aí você faz essas tarefas e pode ir pro final do jogo. A minha experiência com ele não foi muito gratificante. Até que no começo eu gostei, assim, a imagem é bonita, né? O desenho foi muito bem feito, né? Os personagens... É engraçado, apesar de a gente não ter legenda nem nada. Nem procurei, na verdade, nos tribalgamer aí da vida, se tinha tradução ou não pra esse jogo. Porque não tem necessidade. Ele é um jogo que é historinha, né? Você... Quando você passa os... Os mapas, vamos colocar assim... Em determinados mapas, ele tem uma história e tal. Ele conta o que que ele tá passando pra resgatar o filho dele. E basicamente é isso. Você ficou sabendo que o seu filho foi sequestrado por um filho da mãe qualquer lá. E vai atrás de resgatar seu filho. E também, né? De... Vamos botar assim... Como bônus, você vai ajudar pessoas, né? Porque o cara malvodão tá fazendo um monte de coisa errada com um monte de gente. Eu não consegui entender direito. O jogo tá em russo. Então, não tem como... Não tem coisa. Eu dei uma rápida pesquisada pra saber esses detalhes. Mas, falando assim, da questão da jogabilidade. Não gostei. O jogo desliza demais. Ele, inclusive, na Steam... Ele é bem analisado. Tem muitas... Tem análises muito boas. Só que lá na comunidade, você vê a galera reclamando disso. De pulos que eles deslizam. Ele simplesmente... Ele continua indo. Ele não pula e para, entendeu? É um daqueles joguinhos de pulinho que é realmente irritante, cara. E você morre aqui simplesmente demais. Eu tô jogando aqui, mas assim... Já morri... Só nessa parte aqui, eu já morri umas... Sei lá, 500 vezes. Não tô exagerando. Morri muito mesmo jogando esse game. Cheguei até quase assim... Desisti. Deixei de um tempo no stand-by. Pensei, ah, vou pegar depois quando eu tiver mais paciência. Porque ele é muito assim... Desliza demais. Parece que o trabalho de imagem e som foi muito bem feito. Mas na hora de fazer a jogabilidade, os comandos, não é muito legal. Outra coisa... Você, no menu dele... Tem... Quando você abre o jogo, né? Ele dá a opção de você alterar os comandos, né? Para se movimentar e tudo mais. Quando você altera, beleza, salva. Quando você entra no jogo, foda-se aquilo que você fez. Ele não salva, entendeu? Qualquer alteração que você faça para mexer nos controles. Então, assim, é um jogo cheio de bugs. É bugado na questão de configuração. É bugado dentro dos mapas. Bom, esse é um bug. Fica ali morrendo eternamente. Você tem que sair, entendeu? O jogo é lá, clicar com o ESC e mandar sair para poder conseguir jogar. Então, isso é praticamente em todos os mapas. Mapas que tem água é mais ainda, né? Os bugs, os erros. Os mapas que tem água, eles costumam dar bem mais erro. Tem uns bugs bem chatos, assim. Onde tem água, você pode ter certeza que vai ter encrenca. E quase metade dos mapas aqui no jogo tem. São 29, mas a metade tem. Ele está, se eu não me engano, ele está... 14 reais na Steam. E eu vou te falar. Em promoção, eu já vi Batman a 10 reais, cara. Então, eu não vou aconselhar você. Não recomendo vocês a comprarem esse jogo aqui por 14 reais. Espera uma promoção com 50, 60% de desconto para poder valer a pena. Porque senão você vai chegar lá, vai dar 15, 14 reais numa porcadizinha do jogo. O que vai te deixar muito curto. Aí você vai pensar. Pô, podia ter pego esses 14 reais e comprado Batman, cara. Eu ia ser muito mais feliz. Então, assim, eu não vou recomendar esse game para você comprar ele com preço total. Eu vou recomendar se você for comprar ele com desconto. Aí você compra, vai gostar sim. Tem mapas realmente interessantes. Como eu falei, a questão do clímax, que é a música, é bem trabalhada no jogo. Foi bem trabalhado. Só não foi bem trabalhado o resto. A parte mais importante é você estar lá jogando, pulando de um lugar para o outro. Isso que não foi bem feito. Eu aqui editei muito. Só coloquei realmente momentos que eu não passei tanta raiva, digamos assim. E ele tem, como você já pode ver, o Crosbo, ele é especialista nesse tipo de arco. Não é bem um arco, né? É um... Eu esqueci o nome dessa arma. Mas não é arco, não. Eu sei que ele é especialista nisso. Mata tudo com esse negócio. Ele tem essa mirinha que é para ajudar. Ele tem uns chocolates e tem um queijo. O queijo é para você recuperar a life. E o chocolate, ele faz você correr rápido por alguns segundos. Ah, uma coisa que eu não posso esquecer, né? Para os viciados em conquistas de Steam como eu. Esse jogo tem 20 conquistas de Steam. Algumas já foi reportado lá na comunidade que tem bug. Como uma de atirar no seu filho ao invés de atirar na maçã que está na cabeça dele. Sim, seria bem escroto, mas é a conquista. Atirar no seu filho. Essa conquista eu já vi o pessoal reclamando que não conseguiu pegar. E eu mesma já fiz isso e não consegui. Não desbloqueou para mim. Então, gente. A minha humilde opinião sobre o jogo é isso. No dia que estiver baratinho, compra e divirta-se. Caso contrário, espere. Porque não é grande coisa, não tem história nenhuma. A jogabilidade falha, cheia de bugs e erros. Então, fica a cargo de vocês aí decidir se vão correr o risco ou não. Realmente, R$14,00 eu acho que não vale. Bom, é isso aí então. Beijinho para vocês. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.